Bom dia! Nossa aula de matemática de hoje, no primeiro momento, nós vamos utilizar o caderno, onde nós vamos corrigir a avaliação de matemática. Vocês vão colocar o cabeçalho no caderno, 10 de agosto, correção da avaliação e vocês vão copiar apenas a resposta, tá? Eu vou explicando e vocês vão copiando o desenvolvimento. E assim que a gente acabar, nós vamos para o módulo 2, na página 164, que eu deixei como tarefa de casa para terminar a tabela, tá? Mais uma vez, pegando o caderno de vocês, colocando a data de hoje, 10 de agosto, correção da avaliação de matemática. Eu vou explicando, qualquer dúvida pode perguntar. Como eu já havia falado na semana passada, não vou poder falar nota, mas de acordo com a correção, vocês vão ter uma noção, mais ou menos, de quanto vocês tiraram, tá? A avaliação com o boletim será entregue em breve, né? Irá é um comunicado para vocês buscarem na escola. Então, fiquem tranquilos. Vocês têm duas notas. A nota dessa avaliação e a nota do exercício avaliativo que vocês fizeram na plataforma no mês de abril ou maio, se eu não me engano, tá? Então, quem não for muito bem, não se preocupa, porque nós vamos somar com a outra nota e dividir por 2, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa começar a correção da avaliação. Pega aí o caderno de vocês, para a gente poder corrigir juntos. só um momento, que eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minuto, tá? Já vai organizando aí, pegando o caderno. Todos estão conseguindo visualizar? Tá? Só um minutinho. Deixa eu só colocar o zoom maior, que aí vocês conseguem visualizar melhor. Bom, assim já dá para todo mundo ver, né? Bem, na número 1 é para colocar verdadeiro ou falso, de acordo com as afirmações, tá? Na número 1, o coeficiente numérico do monômio menos a³b² sobre 3 é 1 terço. O que vocês acham? Que é verdadeiro ou falso? E aí, gente? E aí, gente? O coeficiente é o número que está à frente da letra. Aqui em cima, quando não tem nada, a gente considera 1, então realmente fica 1 terço. A primeira é verdadeiro. Vou colocar de vermelho, tá? Primeira alternativa, verdadeiro. A segunda, os monômios 4x³y² e 4x³y³ são semelhantes. Bem, para ser semelhante, as letras, a parte literal, deve ser igual tanto a letra quanto o expoente. Nesse caso, o primeiro x é o cubo, o segundo é o quadrado. Então, a alternativa é falsa. Para ser semelhante, tanto a letra quanto o expoente devem ser iguais. Se x é igual a menos 2 e y é igual a menos 4, x mais y é igual a 2. Menos 2 e menos 4 dá menos 6, então é falso. Terceira alternativa, falsa. Última. Se a é menos 1 e b é igual a 5, a menos b é igual a menos 6. Menos 1, menos 5, igual a menos 6. Verdadeiros sinais iguais, a gente repete e soma. Só um minutinho que eu acho que tem gente tentando entrar para a sala. Só um minuto, tá? Ah, não tem não. Vamos lá. Na número 2, era para calcular a soma. Então, eu vou fazer x ao quadrado, menos 9x, mais 5, mais 3x ao quadrado, mais 7x, menos 1. Bem, quando eu tenho a soma dos termos, né, dos monômios, dos polinômios, eu não preciso modificar o sinal de ninguém, tá? Aí, agora, nós vamos fazer os semelhantes. x ao quadrado com x ao quadrado. Então, eu tenho aqui 1 mais 3, o meu resultado é 4x ao quadrado. menos 9, mais 7, se eu estou devendo 9, paguei 7, agora estou devendo 2. 5 tira 1, sobra 4. Então, esse é o resultado. Gente, lembrando, tá? Os sinais são essenciais. Vocês precisam considerar as regrinhas de sinal para poder fazer qualquer adição, subtração, multiplicação, qualquer operação com números inteiros, tá? É para você copiar apenas a resposta. A resposta eu estou colocando de vermelho, porém, aqui nós temos o desenvolvimento da questão que é muito importante. Coloca em azul. Na número 2, era para somar os termos. Eu só posso somar os termos semelhantes. X com x, x ao quadrado com x ao quadrado, número sozinho com número sozinho. Já na número 3, era para calcular a diferença. A diferença é a subtração. Quando eu tenho a subtração dos termos, eu repito primeiro. O primeiro polinômio ali, ó. Quando eu for colocar menos o segundo, eu modifico o sinal de todo o termo do segundo polinômio. Ok? Toda vez que nós fizemos a diferença, que é a subtração, a gente repete o polinômio. Como eu boto o segundo polinômio, eu modifico o sinal dele. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Agora que eu já montei a minha continha, meu desenvolvimento, que eu vou colocar aqui de azul, nós faremos os semelhantes assim como fizemos a letra A. A número 2. Lembrando, na número 2 era soma, não modifica o sinal de ninguém, só faz os semelhantes. Na número 3, como é uma subtração, nós vamos modificar os sinais do segundo polinômio e fazer os termos semelhantes. 5AX, se eu tiro 3AX, sobra 2AX. Menos 10, mais 8, menos 2. Menos 9A, mais 12A, sobra 3. Ok? 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 Mais uma vez, nós fizemos os termos semelhantes. Quando eu faço os termos semelhantes, eu faço os números e repito a letra. Outra observação, sinais diferentes eu vou somar, sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio. Número 4 era para resolver o produto notável. A letra A, quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo. Já vou colocar a resposta direto, tá? Só vou falar a regrinha. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Eu estou colando a resposta, tá? Lembrando que no quadrado da soma e o quadrado da diferença, a regrinha é a mesma. O que muda é o primeiro sinal que fica negativo no quadrado da diferença. Letra B, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Lembrando que a gente tem que fazer o número e a letra ao quadrado, tá? Teve gente que esqueceu o expoentezinho da letra, mas como foi o nosso primeiro exercício avaliativo desse conteúdo, eu coloquei a letrinha e considerei, tá? Aliás, a letra não é o expoente. Letra C, mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Letra D, mesma coisa. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Na letra E e a letra F, é o produto da soma pela diferença. É ainda mais fácil, tá? O primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Letra F, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Agora, na número 5, era para a gente poder fazer a distributiva e depois os semelhantes, tá? Vou colocar a distributiva aqui do lado em vermelho para a gente poder marcar a resposta. Só um minutinho que travou aqui. Vai copiando enquanto isso, enquanto destrava ali o computador. Na número 4, nós fizemos o produto notável. Na número 5, nós temos que fazer a distributiva. Depois os semelhantes. Então, vou estar fazendo a distributiva aqui do lado para a gente poder fazer os termos semelhantes e marcar a resposta. Vamos lá, menos x ao quadrado mais x. Estou fazendo a distributiva, tá? O x eu estou multiplicando por todos os termos do segundo parênteses. Agora, vou multiplicar o 1 por todos os termos do segundo parênteses. Aí, nós vamos fazer os termos semelhantes e vamos encontrar como resultado x ao cubo mais 1. Então, nós temos aqui o cálculo que eu coloco de azul e vamos marcar a resposta lá. Na número 5, nós vamos ter que fazer a distributiva. Distributiva é uma propriedade da multiplicação, onde eu multiplico todos os termos do primeiro parêntese vezes todos os termos do segundo parênteses e vou marcar a resposta. A resposta seria essa segunda. Muito cuidado com os sinais, tá? Gente, é importante que você preste atenção, que você copie a correção do seu caderno para você aprender como que faz, tá? Como deveria ter sido feito. Mas, assim, a maioria foi muito bem. Só isso que eu posso adiantar para vocês, que a maioria foi muito bem. E, mais uma vez, quem não estava aqui na hora que eu falei, vocês possuem duas notas, tá? A nota daquele exercício avaliativo que vocês fizeram na plataforma, lembra? 10 questões de marcar. Nós temos a nota desse exercício avaliativo mais a nota desse exercício avaliativo que eu estou corrigindo agora. Então, quem não foi muito bem nesse, tem a nota do outro. E quem não fez o outro, se eu não me engano, foi abril ou maio, eu repeti a nota desse daqui, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês foram bem. Na número 6, é para fazer a divisão. Então, todos os termos daqui, nós vamos dividir por menos 2 e a letra nós vamos diminuir 2. Mais uma vez, na divisão, a gente divide os números e subtrai as letras, respeitando a regrinha de sinal. Então, eu vou fazer cada termo desse polinômio aqui, vou colocar de azul, cada termo desse polinômio, nós vamos dividir por menos 2x ao quadrado. Lembrando, na divisão, nós vamos dividir o número e subtrair a letra. Então, dividindo 8 por menos 2, fica menos 4x ao quadrado. Dividindo menos 6 por menos 2, fica mais 3x. Mais 10 dividido por menos 2, menos 5. Lembrando, além de dividir os números, temos que subtrair as letras. Então, fazendo isso, nós encontramos aqui, ó, a terceira alternativa. Dividindo os números e subtraindo as letras. Na número 7, era para fatorar. Nós estudamos 4 tipos de fatoração. Na letra A, o que tem de igual nos 2 é o 10. Dentro do parênteses, quem sobrou? Vou colocar aqui de vermelho. Só um minutinho que travou. Enquanto isso, vocês podem ir copiando. Na letra B, a mesma coisa, tá? Por evidência, o que tem de igual nos 2 é o termo A. Dentro do parênteses, quem sobrou? 4 menos 3x. Se eu tiro o A desse termo, sobra 4 menos 3x. Na letra C, uma diferença de dois quadrados. A raiz quadrada do primeiro, 3x, menos a raiz quadrada do segundo, 4y. Outro parêntese com o mesmo resultado, somando. Só um minutinho, vamos lá. Primeiro resultado, somando. na letra D. Raiz quadrada do primeiro, é um trinômio do quadrado perfeito, tá? Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do primeiro, N, sinais iguais, mais, raiz quadrada do segundo, o parênteses elevado a 2. Dois minutinhos para copiar a resposta, para a gente poder ir lá para o livro, na página 164. do segundo, 4x, 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 5x, 4x, 5x, Vamos lá, mais um minutinho para terminar de copiar. Quem já terminou já pode ir abrindo a página 164. Vamos lá, mais um minutinho para poder copiar para a gente ir para a página 164. Qual o módulo, professora? Módulo 2, matemática, nós vamos utilizar o módulo 2 ainda. Só a geometria que já estamos no módulo 3. Ok. Vamos lá. Não vou nem voltar lá para a sala, tá? Já vou abrir o livro aqui. Todo mundo já copiou. Tem alguém ainda copiando? Tem alguém que perdeu alguma resposta? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo ok? Podemos ir para o livro para continuar fazendo aquela parte, né? De frequência acumulada, frequência relativa. A porcentagem das tabelas. Vamos lá, então. Lembrando que nós temos essa aula de agora, que vai até 9. E nós temos a última aula de 11h10 até meio-dia, tá? As duas aulas de matemática para a gente utilizar aí o módulo 2. Estou abrindo aqui para vocês o livro, só um minutinho. Então, vamos lá. Estou logando aqui a internet, tá? Para poder abrir o livro de vocês. Módulo 2, página 164. Organiza aí o material, que assim que abrir o meu, a gente continua a correção. Só um minuto, que está logando aqui. Já tinha deixado aberto, mas não sei o que é que houve. Esperando abrir aqui. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo bem? Estamos. Não, porque como estava demorando para abrir aqui, eu achei que tivesse caído a conexão. Então, vamos lá na página 164. Nós tínhamos uma tabela, né? Deixa eu organizar aqui o livro. Nós temos uma tabela com o número de chuva acumulada em Macapá entre os meses do ano de 2018. Aí nós estamos calculando a frequência relativa de cada mês. Então, já estava preenchido aqui, né? Fevereiro, março, abril e maio. E o total de chuva acumulada nesses meses todos, nesses cinco meses. Então, eu já havia calculado de janeiro. E agora nós vamos fazer o cálculo de fevereiro, março, abril e maio. Lembrando que, para a gente calcular a frequência relativa que corresponde à porcentagem, nós vamos pegar aqui, ó, o mês de fevereiro que eu quero. Então, o mês de fevereiro foram 227 pessoas. Pessoas, não. É mililitros, peraí. 227. Aí a gente pega a informação de fevereiro, multiplica por 100 e o resultado a gente divide pelo total. Lembra que nós falamos isso semana passada? Só um minutinho. Nós fizemos o mês de fevereiro vezes 100 e o resultado nós dividimos pelo total. Por 1954. Toda vez que você quiser calcular a porcentagem, você tem que fazer isso, tá? O número da informação dividido vezes 100 e o resultado dividido pelo total. Antes de botar a tabela, nós vamos aproximar. Não foi isso que combinamos? Então, eu tenho aqui 11,61. Para eu aproximar, fica 11,6. porque 11,61 está mais próximo de 11,60. Agora, eu vou fazer para o mês de março. O mês de março foram 313. 313 vezes 100 o resultado dividido por 1954. Alguém que tenha feito quer falar o resultado, gente? Que essa atividade, lembra, eu deixei para que vocês fizessem sozinhos para a gente corrigir nessa aula. vai ficar aqui 16,01. 16,01, quando a gente quer aproximar, fica 16%. Agora, o mês de abril, 667. 667 vezes 100 dividido por 1.954. Toda vez, gente, dividir pelo total, não esquece. pega o número, multiplica por 100 e depois divide pelo total. Vai ficar 34,13. 34,13%. Quando eu vou aproximar, fica 34,1%. E, por último, mês de maio, 508. 508. Vou colocar aqui meus dois zeros, que eu multipliquei por 100 e o resultado eu divido por 1.954. Vai ficar 25,99%. 25,99%. Quando eu vou aproximar, fica 26%. por certo. Ok? Então, vamos lá. Copia para a gente poder responder a pergunta lá de baixo, para a gente passar para o outro conteúdo, tá? rapidinho, só para vocês relembrarem. Em uma tabela, nós vamos ter título e vamos ter colunas. A coluna da variável qualitativa, que é de acordo com a informação do probleminha. A coluna de quantitativa, que é a frequência, a quantidade de informações. a última linha sempre representa o total e nós vamos ter a frequência relativa, que é a porcentagem referente a esse probleminha. Às vezes, eu falei que a tabela vai ter frequência acumulada, onde nós vamos repetir o valor da primeira linha e para preencher o restante, nós vamos sempre somar com o que a gente já tem. Na frequência acumulada, não tem total. Vamos só responder aqui. Em sua opinião, em quais aspectos o estudo da precipitação da chuva pode contribuir? Hein, gente? O que vocês acham aí? Para poder calcular quanto que vai chover, pode evitar enchentes, né? Porque um dia que possa ter muito acúmulo de chuva pode alertar a população que vai ter enchente. Serve também para o turismo, né? Você quando vai viajar de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, você verifica. Se for um local de praia, você vai verificar se tem muita chuva. Também pode contribuir para a seca, verificar quanto tempo vai ficar aí sem chover para poder ver se vai ter seco ou não. No caso do Nordeste, contribui para várias coisas. Na sua opinião, você coloca o que você acha. Ok? Vou botar aqui para o turismo. alerta de enchente e secas, né? Que pode acontecer os dois. ou enchente ou secas. alerta de enchentes e secas e etc, né? Para vários fatores, coloquei aí dois. Copia para a gente poder ir para a página 165. Na semana passada, nós ficamos falando sobre isso. nós já estudamos possibilidades e probabilidade. Estudamos, né? Agora a tabela com a frequência relativa, que determina a porcentagem de cada termo de uma tabela, a construção da tabela. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre rol e intervalos. Então, dois minutinhos aí para poder terminar de copiar para a gente poder prosseguir. alguma dúvida? Se alguém se perdeu, não copiou, não está entendendo, pode falar, tá? Enquanto está todo mundo em silêncio, eu estou continuando a aula normalmente. Um minutinho aí para que possa copiar para a gente prosseguir. Vamos lá, um minutinho. Para a gente poder ir para a página 165. para a gente poder ir para a página 165. Todo mundo já copiou? Vamos para a página 165. Rol e intervalos de classes. Tudo isso é relacionado à porcentagem e às tabelas, tá? Alguém pode iniciar a leitura para mim, por favor? Alguém gostaria de iniciar a leitura? Eu leio, professor. Pode falar. Bom, o professor de educação física do oitavo ano vai monitorar a frequência cardíaca dos alunos ao longo do ano. Os baixos de cardíacos por minuto, BTM, dos 30 alunos da turma, após realizarem uma atividade física, estão indicados no quadro a seguir. Não precisa ler os números, tá? Só a gente vai estar visualizando. Pode continuar. Para facilitar a visualização, podemos organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Essa ordenação é chamada Rol. Também podemos representar esses dados em uma tabela de frequências. No entanto, como há poucos valores repetidos, seriam necessárias muitas linhas na tabela. Nesse caso, para diminuir essa quantidade de linhas, podemos agrupar os dados em intervalos de classe. Então, olha só. Só um minutinho antes da gente passar para a próxima. Como a gente está trabalhando com tabela, porcentagem, sempre vai ter um probleminha para a gente organizar essa tabela de acordo com as informações. Aqui ele está falando duas dicas importantes. Em uma pesquisa muito grande, com várias pessoas que podem até obter a mesma resposta, nós podemos organizar esses dados da tabela em Rol. Em Rol é você fazer a organização em forma crescente ou decrescente. É você organizar o quadro de informações em ordem crescente ou decrescente. E também utilizamos o intervalo de classe, porque alguns alunos obtiveram o mesmo batimento cardíaco. Então, em vez de fazer uma tabela repetindo essas informações, nós podemos utilizar o intervalo de classes. Vamos para a 166, que eu vou explicando, na primeira atividade, eu vou colocando os exemplos. Pode continuar, por favor. Inicialmente, calculamos a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Essa diferença é chamada amplitude total. Então, olha só, o primeiro passo, rapidinho, o primeiro passo que nós temos que fazer depois que a gente organizar do menor para o maior, quando a gente quer criar um intervalo, uma tabela que tenha intervalo de classes, isso vocês só vão fazer quando eu pedir, tá? Ah, determine o intervalo de classes de cada tabela. O que vocês vão fazer? Organizar as informações do menor para o maior e verificar a amplitude total. Você vai pegar o maior batimento, nesse caso, né, que esse probleminha nós estamos trabalhando o batimento cardíaco, então você vai pegar o maior batimento e diminuir pelo menor batimento. Então, nós temos uma amplitude aí de 34. Pode continuar. consideramos um valor conveniente pouco maior do que a amplitude total, nesse caso, 35. Escolhemos a quantidade de intervalos, nesse caso, 5. Determinamos, então, a amplitude de cada intervalo. Então, olha só. Depois que eu consigo a amplitude total, eu vou determinar de quanto em quantos intervalos eu vou construir essa tabela. Então, eu pego um número próximo a essa amplitude total, tá? E divido pelo número de linhas que eu quero ter na tabela. No caso desse probleminha, o próprio livro colocou, ó, nós temos a amplitude total e o livro colocou que ele quer 5. A quantidade de intervalos, que é a quantidade de linhas nessa tabela, 5. Se eu dividir 34 por 5, eu sempre vou dividir a minha amplitude total pela minha quantidade de linhas, ok? De novo, o primeiro passo, nós vamos colocar as informações do menor para o maior. Segundo passo, eu vou diminuir, ver a diferença do maior resultado para o menor resultado. Então, deu aqui uma diferença de 34 batimentos cardíacos. Aí, o livro está dizendo que eu quero uma tabela com 5 linhas. Então, fazendo aí a minha amplitude dividido pelo total, 34 dividido para 5, pode colocar, pode circular o que eu estou circulando a lápis e colocar aqui, 34, que é a amplitude total, dividido pela quantidade de linhas da tabela que o probleminha quer. Fazendo essa divisão, eu encontro 6,8 intervalos. 6,8 intervalos, eu vou aproximar para 7. Vou colocar aqui de verde, aproximadamente 7. Então, nossos intervalos vão começar com 117, que é o meu menor batimento cardíaco, e nós vamos montar a tabelinha de 7 em 7. De novo, primeiro passo, colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Segundo passo, calcular a diferença do último número para o primeiro. Então, como nós estamos trabalhando freqüência cardíaca, ele colocou 151, que foi a maior, menos 117, que é menor. Encontramos a amplitude 34. A diferença entre a maior medida e a menor é igual a 34. Pego a minha amplitude e divido pelo número de linhas que eu quero na minha tabela. no caso desse probleminha, está escrito que quer 5 linhas. Então, 34 dividido para 5 é igual a 6,8. 6,8 eu aproximando, porque o intervalo tem que ser em números inteiros, meu intervalo vai de 7 em 7. Então, eu tenho 117, que é o meu menor número, mais 7, 124. O meu primeiro intervalo, está aqui, gente, onde está a setinha verde, acompanha aí no livro. O meu primeiro intervalo vai de 117 até 124. Meu segundo intervalo começa com 124, mais 7 vai até 131. Meu terceiro intervalo de 131, onde eu parei, até o 138. Sempre acrescentando 7, porque no caso desse probleminha, o meu intervalo é igual a 7. Isso nós vamos fazendo até encontrar o número próximo ao último batimento. Se o último batimento foi 151, nós paramos aqui, de 145 mais 7 até 152. Esses são os intervalos que eu vou utilizar para construir a tabela. vamos ver aqui a tabela. De acordo com aquele probleminha que foi lido na 165, foi montada uma tabela. Esquece essa parte aqui agora de frequência acumulada, que nós não vamos falar sobre isso. Nesse momento, nós vamos trabalhar apenas com as três colunas principais que eu falei para vocês. a coluna da informação que são os batimentos cardíacos com o intervalo que nós fizemos aqui em cima, a frequência que a quantidade de alunos que obtiveram aquele batimento e a frequência relativa que é a porcentagem dessas informações. Duas coisas importantes, a tabela quando você monta ela tem que ter o título, e tem que ter o total. Aqui eu tenho o total de alunos que é 30 e o total da porcentagem sempre vai ser 100% como nós falamos na aula anterior. Ok? Então, analisando a tabelinha da página 165, eu tenho três alunos que obtiveram os batimentos em 117 até 124. Esse sinalzinho, gente, indica que não pode chegar em 124, tá? Então, é 117 até 123. De 124, está aqui embaixo, na nossa segunda linha. Oito alunos obtiveram intervalo entre 124 e 130. Você sempre considera um a menos. Nove alunos obtiveram os batimentos de 131 a 137. Seis alunos obtiveram os batimentos de 138 a 144. Por último, 145 intervalo até 151. Somamos o total, encontramos 30 alunos. A frequência relativa é a porcentagem. Como que a gente calculou a porcentagem? vou colocar aqui embaixo de vermelho. Só o primeiro exemplo, tá? Vou botar aqui, ó, exemplo. A porcentagem dos alunos que obtiveram entre 117 e 123 batimentos cardíacos. O que nós fizemos já na semana passada, estamos relembrando agora. São três alunos, então a gente faz três vezes sem o resultado, né? 300 dividido pelo total. Foram 30 alunos, então 10%. Assim foi criada essa tabela. Então nós vamos finalizar aqui essa explicação. Na próxima aula, que é de 11 e 10, nós faremos a atividade referente a esse conteúdo, de colocar os números em ordem crescente, depois calcular o intervalo, do intervalo a gente calcula a frequência absoluta e a frequência relativa, tá? Na última aula nós vamos relembrar esse exemplo, para que a gente possa fazer da página 167 em diante. Muito obrigado pela participação de vocês, beijinhos até 11 e 10. Quem quiser copiar esse exemplo embaixo, para lembrar como calculamos a porcentagem, podem copiar. beijinhos até 11 e 10. Alguma pergunta? Ok, tá todo mundo muito inteligente, né? Tchauzinho. 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 Tchau, tchau.